É muito difícil descrever o amor que eu sinto na hora que eu estou amamentando o meu filho ou quando eu amamentei a minha primeira filha. Não é só questão de saúde, é questão de afeto, é de amor, é carinho. É um momento único, é um momento nosso. O olhar que ele passa na hora que ele está sendo amamentado, na hora que ele está amamando, é um paraíso para mim. Eu consigo ver dentro dos olhos dele um amor incondicional.